Tem uma ideia bacana aqui pra gente. Ele te zoa muito desse negócio de ser em plantão? Bastante, bastante. Ele te zoa, né? Bastante. Mas você já tá acostumado, né? Ah, acostumado, né? Entra aqui, sai. É, mas eu tive uma ideia pra você dar um troco nele. Ah, vamos, ué. Bora? Bora, com certeza. É o seguinte, lançamos recentemente aqui o papo de Acordando no Papo. Sim. Acordando no Papo, qual que é a resenha? A gente vai até a casa do convidado e zoa o plantão lá. Acorda ele e faz aquela resenha, né? E o homem, ele dorme bem, ronca? Nossa. É, ronca que nem um bimotor. É, é sinistro. Ah, complicado. Igual a hora. Com certeza. Vamos, 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 vamos combinar assim. Amanhã? Não pode ser. Eu trabalho porque o sono é pesado. É, ele e o sono. Mas a gente chega batendo panela. Ah, com certeza, né? Quebrando tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Quebra tudo. Quebra tudo. Papo de concentrar, papo de concentrar, papo de concentrar e embarque nesta resenha. Aqui a chave é dente. Papo de concentrar. Fala, galera. Papo de concentrar na área. Mais uma vez a produção me colocando pra acordar cedo, né? Mas hoje é por uma boa causa. Hoje tem um acordando no papo especial. Como vocês viram aí no programa anterior, já combinei tudo com o Didi. E hoje a gente vai acordar um homem. O boleiro. O rei da passada, o rei do migué. Calma, calma. Dá uma segurada. Tem que respeitar, ó. O dono da passada. Será que ele mete esse migué também na hora de acordar? Hoje que a gente vai descobrir. Já tô indo aqui rumo à casa do homem. Vamos encontrar o Didi lá que ele já tá pronto pra recepcionar a gente. Mas não deixa de dar aquela moral pro canal, né? Você já vai ficar aí pra assistir. Então já se inscreve. Já deixa o like nesse vídeo. Já ativa o sininho lá pra ficar ligado. E vem com a gente que a resenha vai ser da hora. Vem com a gente. Vem. Vambora. Vambora. Partiu casa do boleiro. Fala, galera. Chegamos aqui na casa do homem agora. Já vamos chamar o Didi aqui no silêncio pra não acordar o cara, hein? Vambora. Eu te devo. Ó, tá bom. Vai se gravar. Viu, mano? Vambora. Dá bem. Tá doidado de fazer. Sininho, vá lá. Tá bom, bora. Tá bom. Tá com o segundo pesado, mano. Pesado? Parece um bimotor. E aí E aí Ó Domingão hoje a produção botou para acordar cedo Que horas são e ó 7 e meia da manhã 7 e meia da manhã Vamos lá acordar um ano A gente vai chegar acordando ele Não é o truque de artes O que que é? O que que é? Boa Ah Vem aí ó O que é que é branco tudo Vamos lá Bora Chegou na hora E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nem panturra tem? Vai! Falei onde cheguei, ó, vamos dormir interno, né? Tentado, né? Trabalhou a semana inteira? Valeu. O que você fez a semana toda? Gravei terça. Só terça, pai? E a panturra, tá em dia? 100% 100%? Ué, é mesmo, hein? Botar um gelão, não? Tá bom, depois, né, pai? Ah, então tá bom. E aí, vamos levantar? Galera quer resenha, vamos lá resenhar. Nossa senhora. Porque quer resenha, eu trago um churrasco. Vambora pra resenha, vem, vambora. Vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo, meu papai. E o teu cachorro aí, o que vai acontecer ali? Esse é o da vizinha, pô. Tira bem que eu vi que o latido não era... Não era o meu, né? Não era, não era. Tô mal alongado, né? Deixa eu ver se a Paula Oliveira não me mandou nada. Galera, já estamos aqui com o homem agora, já limpou a cara aqui, né? E aí, pai? Tinha aí. Sentiu a panturra? Acordar cedo e descer esses caras... Mas lá, você falou que tava 100%, pô? É, vai me movimentar lá. Ô, produção, dá aqui, ó. Eu já pensei até nisso aí, a bolsa de gelo aí, a roupa. Gelo aí, essa água aí, é europeia. Isso aqui tu não tem, tu não sabe, né? Como é que eu vou botar? Ele não pode usar, né? Não pode usar. Vai curar o quê, né? Ô, pai? Vem cá, pô. Nossa primeira resenha lá foi sucesso, hein? Foi sucesso. A galera curtiu pra caramba. Quanto? 50 mil, né? Quase 50 mil já. Quase 50. A galera curtiu aquela resenha do elástico lá? Ah, eu sei mais nada. Eu vi que a menina tava me cuidando. Só que eu... Não olhei pra ela, né? Quando ela desviava o olhar, eu dava uma olhadinha. Aí quando ela olhava... Visão periférica. Aí quando ela olhava de novo, eu... Ficou aquilo ali um tempinho, né? Até que ela chegou em mim, pô. Ela chegou, me chamou. Eu... Pô, tudo bem? Ela disse, pô, eu tava te cuidando lá de longe, né? Eu, tipo, nem percebi. Aí ela disse, pô, você é jogador? Sim, né? Deu a dor. Deu. Ela disse, mas... Você joga aqui no Brasil? Eu disse, não. Eu jogo lá na Europa. Só que eu tô passando as férias... Você meteu essa daí pra ela? Tô passando as férias no Brasil. Aí ela disse, pô, bacana. Ela disse, pô, a gente podia tomar alguma coisa, né? Eu disse, claro. Vamos sim. Ela disse, você podia pagar, né? Eu disse, claro, você quer tomar o quê? Ela disse, ah, eu tomo qualquer coisa. Aí eu meti aqui, ó. Então, toma essa elástica. Subi pro camarote de novo, pô. Ó, a galera que não assistiu ainda a primeira resenha com o boleiro, tá aqui na descrição. Já corre lá que foi da hora também. Resenha. Não é não, pai? Foi fera, não foi? Tá diferenciado. A galera aqui da Tubarão mandou presente pra você, hein? Camisa do Papo de Concento. Obrigado, hein? Que duas camisas de time que a Tubarão veste, ó. Que é o Dom Bosco, do Mato Grosso. Dom, você vira comigo, né? É, verdade. Você tem o Dom, né? E a camisa também do misto, também, lá de... do Mato Grosso. Pra você, o pessoal da Tubarão mandou. Então, galera, ó. Você que tem o seu time aí, mas tá sem uniforme. Então, lá é o lugar. Tubarão Esporte, já entra lá. Tá aqui na descrição, ó. Tem o telefone dos caras. Tem o site. Já entra em contato com eles. Faz o teu uniforme lá, porque é da hora. Pano fera. Você não vai se arrepender. Eu não entendi, porque me mandaram o Regi, né? É, pai. Mas não é essa a tua? Tô ficando mais, mais. Mas eu tenho uma notícia boa, quer ver, ó. É a 10, pô. É a 10. Ah, não. Com certeza, né? É a 10. Com certeza, é a 10. Isso aí era ousadia demais, né? Valeu, galera da Tubarão aí. Brigadão aí. Que tu vão honrar a passada aí. Nossos parceiros da Tubarão deram essa moral. Também agradecer o pessoal do Terresenha lá, que é parceiro. E o Didi curtiu, né? Sim. É, né, pai? Ah, você trouxe essa, né? Foi, eu que dei praia. Ah, o pessoal do Terresenha tá... Ótimo. Parabéns aí, pô. Fizeram com cola. E ele curtiu, né? Tirou mais. No banho ele lava só os braços. Gostou mesmo, né? É, tá sempre que ele não ganhou uma, pai. Boa, né? Falar em Didi, entrevistei ele aqui ontem. A galera já assistiu essa resenha, foi semana passada, mas você ainda não viu. Que agora é a gravação do dia seguinte, ele contou uma resenha de vocês aí, hein? Não foi? Parca furada, parca furada, né? Parca furada. Tirou uma hora? Ah. E foi a resenha lá, qual foi a resenha? Bota pra ele. Parca furada lá, que dá fã, que boa fã. Ah. E tu botou a gente nessa barca furada? Não, não. Não tava lá, o que? Sábado? Tava sem fazer nada, né? Ah, o sábado não vou ficar em casa, né? Pô. Passou no filme. Aí o Didi... Ó o moleque. Ah, eu não entendi. Ah, então foi ele? Ah, então o Miguel foi dele. Ó, o negócio que eu não gosto é de mentir pro público. Seu sincero, né? Seu sincero, não gosto de mentir. Aí disse o moleque. Ah, tem uma festa assim e tal, uma van cheia de mulher e tal, né? Aí... Eu disse... Pô, tá precisando pontuar, né? Tava, né? Era o quê? Era férias? Eu tava, fazia cinco anos que eu tava de férias. Ah, tá. E eles tão precisando de uma saída. Aí, sabadão, tava bonito o dia, né? Daí eles pediam, vamos, vamos. Vem me buscar aí em casa, né? Aí chegaram lá, me buscaram. Aí, sei lá, o que era lá. E andava, andava, andava. Daí ainda tive que ajudar a comprar carne, cerveja. Ah, você que bancou tudo. Sim, sim. Aí... Ah, mas valeu a pena, né? Eu vencei. Eu disse, pô... Não vai valer a pena, né? Tá fazendo esse investimento. Aí chegamos lá, não tá louco. Ficamos meia hora lá, 40 minutos esperando. Chegou a goia, né? Aí o Didi saiu correndo. Fiz, calma, Didi, calma. Vai dar moral. Juvenil, né? Você não consenta que você não vai pegar ninguém, né? Não vai pegar ninguém assim, né? Não vai. Não vai ter ansiedade, não vai pegar ninguém. Aí começou a descer. Desceu um, dois, três, quatro, cinco homens. Aí quando desceu uma mulher, que ela desceu do braço, né? E disse, ah, o Wesley puxou das outras, né? A gente moldado com o namorado. Quebrou. Ele contou essa resenha, mas então foi ele. Já viu? Quando foi ele que me colocou na barca, eu já te coloquei numa barca furada, né? Não, não me colocou em barca, não. Só achou tu. Também nunca te convidei por numa barca, só em arte, né? É, é verdade, é verdade. Não colocou em barca furada, nunca fomos em barca. Não é não, papai? O Didi quer entrosar, né? Vai, segura. Vai, papai, manda um abraço aí pra tua galera, pro teu público que tá sempre acompanhando você lá. Fala pra tua galera também, se inscreve aqui no Papo de Concentra. Claro, pô, obrigado, rapaziada, hein? Pô, foi ano passado que a gente gravou, né? Foi, foi. Esse vídeo aí com certeza vai ser sucesso de novo. Então se inscreve aqui, ó, Papo de Concentra, se inscreve, deixa aquele like europeu, ativa o sininho pra receber as notificações, segue no Instagram também, que é importante, né? É isso aí. A galera hoje tá muito no Instagram, então segue no Instagram pra não perder nenhuma notícia aqui. Aqui é só resenha diferenciada, né, papai? Só resenha diferenciada. E você também, que por acaso tá aqui e não conhece o goleiro, pô, aí nem conhece o goleiro. Jogou aonde? Jogou aonde, né, papai? Mas tá aqui o link do canal do homem aqui também, o link da nossa resenha aqui na descrição, é só corre lá e ficar por dentro do homem. O homem conhece, tem que mandar instalar uma internet ou uma televisão na casa se você não assistiu. Qual o programa que ele tem que fazer aqui? O que? Champions League, né? Ah, entendi. Então, você que não conhece, já corre lá pra assistir a chama. Mas vai vir forte, né? Ah, já acertou com o clube? Não, tô acertando, né? Mas tem um tempo que você não joga. Tempo? É, 25 anos. Mas esse ano vai? Não, esse ano eu tô contando com tudo. Ah, então. Esse ano é o meu momento. É, eu também tô sentindo. Ah, tô sentindo. Tô sentindo isso. Acho que chegou a sua vez. Ah, sentiu. Então tá bom, galera. Espero que vocês tenham curtido essa resenha. Manda pra geral. Fica ligado nos próximos vídeos aí. E até semana que vem com mais resenha. Tamo junto. E você acabou falado, pô. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Papo de concentra Papo de concentra Papo de concentra Embarque nessa resenha Aqui a chapa é quente Papo de concentra